Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma conclusão que a gente teve da última aula que eu dei ao vivo sobre mechas. Eu fiz um cabelo e eu mostrei o passo a passo de mechas desfiadas com a técnica do iliçado e desfiado com a técnica do secador. E eu queria mostrar para vocês o resultado desses dois processos, ok? Então vamos ao vídeo? Pessoal, sobre a live de hoje, sobre as mechas, eu estou agora lavando o cabelo da boneca e estou aqui, o lado que eu fiz o desfiado, está aqui para mim ainda desembarassar todo esse cabelo. E o lado que eu fiz no secador, está aqui já. Beleza? Daqui a pouco eu publico o resultado para vocês verem. Então pessoal, ali, vocês viram como eu estava lavando os dois lados. Esse aqui é o resultado da live que a gente fez na segunda-feira, dia 6, sobre uma aula de mechas que eu dei e mostrei para vocês a semelhança e a diferença de você fazer mecha desfiada com pente e desfiada com secador. Então aqui está o resultado, eu acabei de lavar e secar o cabelo, eu não tonalizei nenhuma dos lados, não fiz nada, só lavei o pó descolorante para mostrar para vocês. Então o lado esquerdo, como na live lá que eu falei, foi feita a técnica do secador, certo? Olha lá, consegui chegar mais próximo da raiz dela com o clareamento total das pontas do cabelo. Eu não deixei muito tempo porque eu não queria clarear mesmo o cabelo, até porque o cabelo aqui tem cabelo que não é natural e tal, e eu uso a boneca para fazer aula de corte, certo? Então o lado esquerdo feito com a técnica do secador, né? E o lado direito feito com a técnica do desfiado. Notem que ficou um pouquinho mais longe da raiz, natural, mas o restante do cabelo, olha só, você vem com a mesma graduação de cor até chegar a uma altura que esse cabelo aqui ele também fica todo claro, certo? Se a gente colocar os dois lados aqui, ó, não sei se vai dar para mostrar bem, mas fica aí, ó, o mesmo resultado, tá? Então técnica do secador, cabelo, a cliente não precisa sofrer no lavatório para desfiar todo o cabelo, né? Você não tem problema em desembarassar esse cabelo e aqui a técnica do eriçado, né? Que como eu mostrei a hora que eu fui lavar ali, dá um pouquinho mais de trabalho para você na hora que você precisa desembarassar esse cabelo, beleza? A graduação da cor é linda também, o resultado é maravilhoso, porém você tem esse agravante aí de ter que pentear esse cabelo no lavatório. E com o secador, a graduação da cor também a mesma, né? E a pessoa não precisa sofrer para fazer esse trabalho aí na hora de finalizar esse cabelo. Ganhando bastante mais tempo, né? Você ganha tempo porque você não precisa desembarassar o cabelo, além de dar muita saúde para o cabelo porque você não tem que pentear esse cabelo lá no lavatório, cabelo todo embaraçado, tendo que pentear o cabelo que acabou de ser feito um processo de mechas, beleza? Então essa aí é a conclusão da live. Se você for assistir esse vídeo agora e não viu a live, eu vou deixar aqui no card para vocês e vou colocar esse grupo também, esse vídeo também no grupo de mentoria para o pessoal que acompanhou toda a live, né? Então quem não viu a live, tem aqui um link, corre lá, assiste a aula, muitas dicas importantes para vocês e depois que você ver a aula você vai entender melhor o que eu estou falando aqui, beleza? Gente, muito obrigado aí por vocês assistirem mais esse vídeo, espero que vocês tenham gostado tanto da aula ao vivo quanto dessa conclusão da aula aqui, né? E se você gostou já se inscreve aí no canal, curte o vídeo e compartilhe aí com seus amigos, beleza? Obrigado pessoal, um beijo e até o próximo vídeo!